A semeadura do algodão em Mato Grosso avançou 19,56 pontos percentuais na variação semanal e chegou a 67,37% da área destinada para a safra 22-23. Os dados são do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. O plantio no estado segue atrasado em comparação à safra 21-22, que nesta época estava em 86,83%. As chuvas que tardam a colheita da soja seguem como principal motivo para o resultado da temporada 22-23 da fibra. A média dos últimos cinco anos para os trabalhos nas lavouras de algodão em Mato Grosso nesta época é de 81,30%. No boletim semanal do algodão da semana passada, o IMEA destacou que, de acordo com o NOAA, há previsões de chuvas no estado até fevereiro, o que pode comprometer o avanço dos trabalhos nas lavouras. Dentre todas as regiões do estado que plantam algodão, o nordeste matogrossense é o mais adiantado, com 82,93% da área com as sementes. O sudeste segue em seguida com 74,18%. O acompanhamento de semeadura do IMEA revela ainda que o médio norte atingiu 69,97% da área na semana passada, enquanto o noroeste 69,19%. Já o centro-sul 64,2% e o oeste 60,14%. Obrigado. Tchau.